A gente se envolveu no projeto da igreja de plantio de igrejas. Nós estávamos na época frequentando a igreja da Cachoeirinha, aqui em Manaus, e a igreja da Cachoeirinha lançou um desafio para que nós pudéssemos sair em um determinado grupo da igreja para plantar a igreja na área da Ponta Negra. E aí foi com esse intuito, esse maior motivo, que a gente resolveu vir para cá, para a Ponta Negra. Nós morávamos num bairro bem próximo do meu trabalho, levava 15 minutos o meu trabalho, e resolvemos vir justamente com o objetivo de ajudar no plantio da igreja, que hoje está na área do Alphaville, e ter um pequeno grupo aqui justamente com esse objetivo, de que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E uma das coisas que eu e minha esposa, a gente tem muito isso em mente, é que fica um pouco difícil das pessoas, em um primeiro momento, aceitarem um convite para ir à igreja onde nós frequentamos. Fica muito mais fácil de convidá-las para vir nos visitar. E o pequeno grupo realmente como um dos pilares da igreja, acredito. Isso para nós foi muito proveitoso, usar realmente o ambiente do nosso lar para convidar alguns amigos e durante as nossas reuniões falar um pouco de Jesus. No decorrer de 2014, tivemos uma bênção de uma família, um lar, se batizar ao final de 2014. O colega médico e sua esposa, eles se decidiram pelo batismo. Esse pequeno grupo é mais do que um pequeno grupo. A gente diz que nós somos uma família. Sentimos falta quando um não vem na sexta-feira. Procuramos ligar para saber por que não veio. E isso tem sido muito gratificante. Quando a gente lida com vidas no hospital, não adianta só dar remédio. Você tem que fazer algo além. Esse além é o que Deus quer que eu e você façamos. E lá no hospital eu vi uma necessidade muito grande de trabalhar com os médicos. E eu não tenho dúvida de que foi o Espírito Santo que tocou o meu coração e disse Vai por aqui porque a minha vontade é essa. O meu sonho, na verdade, é que na sala onde nós estamos, nós temos um quadro. Um quadro onde nós temos o nosso pequeno grupo. E carinhosamente nós chamamos de GG. Grande grupo. É que ao redor deste quadro maior, nós tenhamos outros quadros. Obviamente da divisão desse pequeno grupo. Esse é o meu maior sonho. É que esse grupo conceda a outros. E obviamente no grande dia que a gente se encontre para comemorar a vida eterna. Esse é o meu grande sonho.